E foi Nossa Senhora que estava ali comigo. A gente não pode confundir riqueza com dinheiro. Que Deus não te dá uma cruz mais pesada do que aquela que você possa carregar. Tudo poderia acabar naquele dia. É bom a gente ressaltar o seguinte. Às vezes as pessoas olhando de fora, sabe amor? Acham que a nossa vida é um mar de rosas. Que a gente não tem problema. Que a gente não tem dificuldade. Que a gente não chora. Que a gente não tem problema. Mas só que todos nós temos as nossas batalhas, as nossas lutas. Em tudo nós podemos ver a mão de Deus sempre nos guiando. Não é amor? É verdade. Mas antes de comentarmos sobre esse assunto, eu queria agradecer demais todos os amigos, todas as pessoas que seguem a Bruna e acompanhou. Porque teve um tempo aí que eu mais, eu já estou há dois meses meio longe das redes sociais aí, né? Mas a Bruna ficou um tempo um pouco afastada diante da situação que aconteceu comigo, especialmente. E desde já eu queria agradecer muito a preocupação, o carinho, as mensagens de força, as mensagens de fé, de esperança que eu recebi. E a Bruna foi me mostrando uma por uma, os amigos queridos que foram, teve um amigo que viajou 500 quilômetros para ir lá em casa em Belo Horizonte para poder ver como é que eu estava. Então a gente só tem que agradecer e é isso que nos fortalece, tá? E aí eu vou contar um pouquinho o que aconteceu, o que é o motivo, qual foi o motivo desse afastamento aí, dessa ausência, vamos dizer assim, né? Bom, às vezes na vida nossa a gente sempre acompanha os fatos com as outras pessoas e às vezes a gente nem imagina que esses fatos podem acontecer conosco, né? Então eu sou professor, como muitos já sabem aí, Então uma das minhas missões de trabalho é viajar capacitando professores, levando o processo educacional para a vida de vários professores de algumas cidades de Minas Gerais. E nenhuma dessas viagens a trabalho aconteceu um fato que eu me acidentei com o carro, eu capotei o carro, o pneu estourou, eu perdi o controle do carro, bati em várias árvores e foi uma destruição total, o carro acabou, o carro deu perda total. E assim, dessa situação toda, eu pude perceber que a gente passou a se valorizar mais, curtir mais a presença um do outro, porque às vezes a gente cai na rotina, né? E o matrimônio a gente tem que regar todos os dias, tem que estar junto todo dia, tem que rezar todo dia, o diálogo é muito importante. Então esse fato veio, eu acho que para dar uma sacudida, né? E para a gente estar aqui também partilhando com vocês um pouquinho do que é a nossa vivência, do que é a nossa história, né? Muita gente acompanha a espera pelos filhos também. Então eu falo assim, Deus não permite nada na nossa vida se não for para tirar um bem muito maior. E dessa situação eu vejo que foi possível tirar, sim, um bem muito maior, né? É que precisou ficar usando o colar cervical durante mais de um mês, né? A recuperação foi muito rápida, graças a Deus, mas foi um momento assim, de cuidado, né? Que ele dependia de mim, então a gente pôde exercer várias virtudes, né? De paciência, de estar junto, sabe? É aquele comer o quilo de sal, né? Porque não é só um momento bom e agradável, não, né? O matrimônio, quando a gente se casa, a gente sabe que a gente vai até a cruz, né? A gente casa e a gente sabe que não vai ser fácil, né? A gente não sabe o que nos espera, mas confiando sempre em Deus, né? A gente tem a certeza de que a gente vai conseguir passar por tudo. Porque Deus não te dá uma cruz mais pesada do que aquela que você possa carregar, né? Eu falo que Deus nos dá a graça pra viver a cruz de hoje. Então, se tá difícil carregar a sua cruz hoje, abrace com amor, peça a ajuda de Nossa Senhora, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar, né amor? E Eric se consagrou dia 13 de maio, e o acidente aconteceu dia 8 de junho, E eu tenho certeza que Nossa Senhora livrou ele, né? E protegeu, e segurou no colo, e me trouxe ele de volta. Eu sou grata por isso, a gente não sabe quais são os planos de Deus pra nossa vida, mas eu creio que o Senhor ainda realizará grandes coisas. E ele vai ainda nos dar os filhos. Então, eu falo assim, Nossa Senhora cuidou de você, amor, porque você vai ter que me ajudar a criar muitos meninos ainda. Vou ter muito trabalho ainda, né? Vai, vai ter que trocar muita fralda ainda. Você vai ter que me atorar muito ainda, né? Muito mesmo. Até o fim, né, meu amor? Então, após tudo se acalmar, né, se ajeitar, eu voltar, retornar pra Belo Horizonte em casa, já imobilizado, já fazendo o tratamento com as medicações, que eu tinha que ficar totalmente parado, imobilizado, é que vai passando um filme na cabeça da gente, né, uma reflexão maior de tudo aquilo que aconteceu. No dia 13 de maio, eu me consagrei à Nossa Senhora e poucos dias depois, teve o acidente. Então, eu tenho a maior certeza do mundo, com toda a fé que existe e que ainda vai aumentar em mim, que foi Nossa Senhora que estava ali comigo, que me protegeu, que me cuidou, que não deixou que nada de mal acontecesse. Então, eu sou muito grato a ela, por me dar mais uma oportunidade de vida, de poder seguir firme, em alguns momentos, curtindo o galo que até aqui nos acompanha, né? Gente, galo lindo! Veio da fazenda direto, pra nos acompanhar. Olha lá, o galão da massa aí, ó. E refletindo, né, a gente para pra pensar, peraí, tudo poderia acabar naquele dia. E tudo que eu fiz, né, por exemplo, no dia que eu saí de madrugada pra viajar, eu não tive a oportunidade de despedir da Bruna. Eu tive a oportunidade de despedir dela no dia anterior, mas eu não despedi dela. Eu saí de casa sem falar nada com a Bruna. Ela foi de madrugada, ela estava dormindo, mas... E aí? E todos aqueles planejamentos, toda aquela correria do dia, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, que tem que programar pra semana que vem, que tem que programar pra daqui a um mês, nós temos que cumprir isso, nós temos que cumprir aquilo, tudo ia se acabar. Não ia ter como fazer nada disso. Então, isso a gente sente na pele, que a gente tem que valorizar, tem que valorizar a pessoa que está do seu lado, as pessoas que estão do seu lado, a família, o esposo, a esposa, os filhos, que são os bens mais preciosos que a gente tem. Nunca deixe de dar o bom dia, um boa tarde, um boa noite, aquele abraço apertado, aquela mensagem de motivação, não vá você, marido, você, esposa, para a cama com o seu marido, com a sua esposa, obrigado, para vocês acordarem no outro dia, porque a vida, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que está sendo planejado, qual que é o plano de Deus para as nossas vidas, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, então, curta mais esse momento, valorize mais essas pessoas, às vezes a gente fala assim, que a maior riqueza que a gente tem, é a nossa família, a gente não pode confundir riqueza com dinheiro, dinheiro é dinheiro, agora, a riqueza mesmo que a gente tem, é a nossa família, e só para vocês terem uma ideia, assim, por exemplo, para ir no banheiro, para, vou falar aqui, urinar para as pessoas, para urinar, eu não podia fazer isso sozinho, tomar banho, tudo, tudo, eu dependia da Bruna, ela que cuidou tudo, todos esses momentos, então, como é que a gente não valoriza isso? Eu acho que Deus proporciona esses momentos, para a gente aprender, para a gente se fortalecer, para a gente ver que a gente não é nada nessa vida, nada, que a gente precisa um do outro, que a gente não é nada sem Deus, que é a mão do Senhor que nos sustenta, em todos os momentos, e graças a Deus e a Nossa Senhora, em nenhum momento, me deu aquela angústia, aquela tristeza, de ficar remoendo, tudo aquilo que aconteceu, não, todos os dias, ainda, eu sou, às vezes eu procuro brincar, algumas coisas, eu tentei sempre manter a alegria, não deixar a tristeza tomar conta, diante da situação, e foi assim, durante todo o tratamento, né, durante, toda essa fase aí, de recuperação, e graças a Nossa Senhora, a Deus, a minha esposa, e a todos os amigos, né, que foram, que mandaram mensagens, que ligaram, teve amigo que ligou todos os dias, durante esses quase dois meses, né, querendo saber a notícia, então, a gente fica, muito feliz, e isso que me tranquilizou, que me deu forças, para eu poder seguir, e hoje estou aqui, né, já retornei, a minha rotina normal, aos trabalhos, estamos hoje, por exemplo, gravando em viagem, é, para vocês, é, foi, a gente iria fazer esse vídeo, há, um tempo atrás, mas só que, não é fácil falar, né, é, assim, com muita tranquilidade, sobre o que aconteceu, mas, é, é Deus que nos move, que nos, é, fortalece, e, a gente tinha que fazer esse vídeo, para, mostrar para as pessoas, a importância, é, que tem, é, a riqueza que nós temos, que é a nossa família. Amém. E, às vezes, amor, quem está nos assistindo, pode estar passando por um momento difícil, às vezes, não está enxergando, aquela luz no fim do túnel, então, a gente gostaria de deixar uma mensagem, né, para você, não sei, às vezes, você está passando por um momento difícil, uma doença, eu não sei, mas, tenha certeza, Deus não se esqueceu de você, tá, é, tente enxergar essa situação que você está vivendo, com os olhos de Deus, porque Deus vê além, tente tirar dessa situação, algo positivo, um aprendizado, né, É por isso que, às vezes, em nenhum momento, é, a gente pode falar o porquê, né, porquê comigo, porquê isso aconteceu dessa forma, e sim, o pra quê, o que que Deus quer, me ensinar, me ensinar, o que que Deus quer conosco, diante dessa situação difícil, não é verdade? Isso mesmo. Então, esqueça o porquê, e sim, o pra quê. Isso. Então, é isso, né? É, eu acho que deu pra, deu pra contar um pouquinho o que aconteceu, muitas pessoas ficaram curiosas, né, pra esse, esse sumiço, mas, é, nós estamos de volta aí, com mais fortalecidos na fé, muito mais, já recuperados, e, é, abertos aí, ao plano de Deus, nas nossas vidas. Amém. Então é isso, vamos nos pedir, né? Vamos nos pedir. que Nossa Senhora te acompanhe, e guie sempre pelo bom caminho, um beijão, salve Maria, maculada, e, desde já, agradecer aos nossos amigos da Usidons, né? Isso. Por ter enviado, as camisas, eu tô muito feliz, porque eu tô recebendo, né, amor? e a Usidons é, é diferenciado, Usidons. É mesmo, Usidons é diferenciado. Então, muito obrigado, Usidons. E pra comprar por desconto, usa o cupom, BRUNA GUTSTEN, 10% de desconto no site da Usidons, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá bom? Então tá jóia. Beijão. Beijo, um abraço. Tchau.